pior que não, pelo contrário, tem treta treta daquelas assim Maria Zilda, que o Zé de Abreu Maria Zilda, ela fala tudo ela é Maria Zilda, é Maria Zilda Betlin, qual chegou, chegamos a um acordo não, é porque não cabia no GC ela chegou a ficar numeróloga e ficou trocando o nome dela é, aí no caso agora a confusão é por conta do mau hálito dela? não, dele mau hálito? do Zé, do Zé de Abreu mas eles não estão contra o Senado, então ah, mas isso começou já faz um tempo, foi lá em 1988 nossa, como é bom não ter problema quem é essa pessoa rancorosa? é, então, pois é é bom não ter problema que a gente volta para os problemas de 88, né? naquela época não existia eu achei que eu era rancorosa, mas agora não existia enxaguatório bucal naquela época existia? naquela época acho que não tinha enxaguatório na verdade eu estou confuso, eu estou perdido no meio da história porque eu não entendi se a pessoa, parto do pressuposto se a pessoa tem mau hálito a gente fala mais distante, assim, né? evita muito contato, né? mas a história foi ganhando, vamos dizer, novos capítulos e revelações polêmicas por quê? quando eles contracenaram isso lá em 1988 em uma novela há um rumor de que a Maria Zilda teria dado uma puladinha de cerca com com o Zé de Abreu o Zé de Abreu? é mas como a história começa mesmo? isso lá em 2020 quando ela foi dar uma entrevista para o ator Murilo Rosa uma entrevista falando sobre carreira sobre vida pessoal e aí ela em determinado momento contou um bastidor das gravações com o ator que ela acabou revelando que ele bebia muito na época, né? chegava às vezes um pouquinho mais alterado e que por conta disso na hora que ia gravar ela sentia um mau hálito dele tipo o bafo da pinga ela não deixou tão claro que era só o da pinga falou que ele guarda a chuva, né? mau hálito mau hálito falou do hálito, né? mau hálito realmente é um negócio mas tem que ter alguém que avisa, né? mas chega com um amigo e fala assim eu aviso eu aviso tem que avisar quem é amigo avisa tem que falar, olha acho que você está com um probleminha que você está com uma língua olha, acho que a sua língua morreu sei lá Kátia é super delicada mas tem que falar assim não, eu não, Kátia você está com mau hálito vai escovar seu dente adianta seu hálito vai ser um bafo de onça mas às vezes não escovar o dente, né? pode ser problema de saúde bucal tanta coisa também e aí? aí acontece que depois de quase 4 anos da revelação que ela fez aos bastidores na live durante essa live e lentidão o Zé de Abreu decidiu rasgar o verbo nas redes sociais não sei por que cargas d'água ele voltou com essa história se você vai se perguntar não sei meu senhor a questão é que ele veio assim, veio a público falar ah, ela falou que eu tinha mau hálito mas estranho, né? porque na época ela era casada com o diretor lá da emissora e só conseguiu o papel de protagonista porque era mulher do moço do diretor do poderoso e mais que isso eu ficava com ela ela traia ele comigo ele falou assim isso ninguém sabia até então, né? eu pelo menos não sabia que ela tinha pulado segundo ele ela pulou a circunha eu entendi se ele tem mau hálito você vai trair foi difícil fechar conta mas o que eu não entendo é gente, a história de 88 Maria Zilda já desenterrou a história e falou há 4 anos atrás ele levou 4 anos para responder para processar isso? é alguma coisa deve ter acontecido no meio do caminho que ele ainda não revelou qual foi se doeu no cotovelo alguém relembrou ele a história não sei só sei que ele veio contudo falando que inclusive ela está reclamando do mau hálito agora mas que lá atrás com toda a carga de preconceito dizendo que tinha o cargo porque era mulher do diretor e que traiu ele jogou ridículo nossa não sei se foi às vezes foi para causar nas redes sociais também às vezes ele estava sei lá em casa de boa falou deixa eu dar uma causada bom apesar que a gente sabe que em algumas ocasiões algumas pessoas tem esse desespero quem vive de aparecer fale bem fale mal fale de mim quem está na mídia mas é tão chato ficar expondo as pessoas desse jeito você pode até não gostar da pessoa mas então você não toma distância não convive você sabe qual a leitura que eu tenho tido nos últimos tempos o Zé já abriu um grande ator foi muitas vezes premiado fez bons trabalhos na TV mas ele tem aparecido com muita recorrência em brigas com pessoas com a Jojo Toddynho recentemente eles discutiram também nas redes sociais agora ele vem de novo com essa história está apagando aquele brilho que ele tem do talento do dom que Deus deu para ele que é atuar e está sendo notícia por conta de briga de treta então acho que ele não precisa disso lembra dos grandes personagens dele e que foram grandes personagens eu lembro dele no tempo e o vento que foram grandes personagens as pessoas falam sobre isso sobre esse caráter um tanto quanto desagradável ele cuspiu uma vez o pessoal lembra foi no restaurante na pessoa e com a Jojo Toddynho eu achei desrespeitoso o que ele fez e tudo a forma como ele falou o que ele falou para ela então eu acho assim cara se você não gosta que as pessoas falam de você não fale dos outros fale com o outro do jeito que você gostaria que a pessoa falasse com você você gostaria que alguém falasse com você desse jeito e ele gostaria que alguém pegasse o passado dele e expusesse agora tudo que descobriram ou sabiam dele ridículo mas a Maria Silva também ela meio que está numa fase mais assim desbocada ela tem falado muita coisa ela também não anda numa fase legal mas a gente você vê na sua carreira indo assim quando você chega no momento da sua vida e você diz pelo que você é reconhecido pelo que você viveu ou por esse momento desagradável agora vai ser há mais 4 anos e ela responde é porque tem uns 4 em 4 anos será que ela vai demorar ela está achando que logo ela vai dar será que ela vai devolver por hora eu não encontrei até vou pesquisar mas assim não sei estou achando que ela não vai ficar calada logo ela vai dar uma entrevista e vai devolver na medida para ele